6 configurações básicas que você precisa entender para poder fazer corretamente a configuração nos controladores seja ele de qualquer marca ou qualquer fabricante para aplicar tanto em refrigeração quanto aquecimento eu estou aqui com alguns desses parâmetros para serem configurados no controlador da Coel e vou mostrar o passo a passo, vou explicar primeiro quais são essas funções e em um outro vídeo eu vou mostrar isso sendo realizado, fazendo a configuração passo a passo mas vamos lá as configurações básicas a primeira dela é essa aqui, o setpoint o setpoint é a configuração que vem nos controladores como SP em que você precisa ajustar a temperatura para desligamento da saída relé do controlador no caso desligamento do sistema, ou refrigeração ou aquecimento em alguns sistemas, esse relé, a saída do controlador, configurado para desligar na temperatura configurada em setpoint vai desligar o compressor e em alguns equipamentos vai desligar a solenoide pode ter situações em que você tem essa saída configurada, mas ela desliga, desaciona um contator por exemplo, quando você estiver utilizando para aquecimento ou estiver utilizando de forma direta para controlar um compressor em que ele é muito potente então esse compressor não vai ficar ligado diretamente na saída relé do controlador você vai precisar colocar um contator então o setpoint é a temperatura em que o controlador vai desligar a saída relé e isso vai ser monitorado através do sensor de temperatura e por esse motivo que você precisa também saber fazer o seguinte configurar o esterese o que significa isso, Viana? esterese, também chamado de diferencial de temperatura o esterese é a diferença entre a temperatura de desarme da saída relé do controlador que é o setpoint e o rearme no caso, a ativação novamente dessa saída de controle então se você tem configurado numa câmera frigorífica, por exemplo em menos 18, significa que ela vai desligar com menos 18 e o diferencial que vem na maioria dos controladores vem como 2 um diferencial de 2 significa que chegou a menos 18 o controlador desliga a saída para a refrigeração ou a saída relé e com 2 graus acima, com menos 16 no caso o controlador vai reativar a saída vai religar o sistema de refrigeração então desliga com menos 18 e religa com menos 16 se o diferencial estiver configurado com 2 graus é claro que você pode fazer o ajuste de acordo com a necessidade de acordo com a sua situação, com a sua realidade e você vai precisar configurar o esterese ou diferencial sempre que for necessário uma outra configuração importantíssima porque essas duas funções vão depender da leitura do sensor de temperatura então por esse motivo você precisa saber configurar e calibrar a função offset é calibração do sensor eu acabei não colocando ali essa função nos controladores da Coel mas você vai ver isso na prática qual é a função que você vai calibrar o sensor significa o seguinte você tem o sensor lá fazendo a leitura da temperatura mas você precisa conferir e ajustar se necessário a calibração que nos controladores da Coel é 30 de diferença que você pode calibrar ou menos 30 ou 30 a mais para poder ajustar a leitura do sensor se você tem um sensor que não está calibrado corretamente você vai ter valores aqui sendo desligando, religando só que diferente da realidade dentro do equipamento então você precisa conferir como você vai fazer isso? você vai colocar um sensor seu que está calibrado pode ser de outro controlador ou pode ser também um sensor de temperatura um termômetro digital que você saiba que está bem calibrado vai colocar no mesmo ponto que o sensor de temperatura lá no ambiente e vai conferir os valores se necessário você vai precisar fazer a calibração isso pode acontecer de descalibrar o sensor por causa de emendas mal feitas cabo muito longo ou então interferências elétricas no caminho o ideal é que seja com o cabo do sensor separado do cabo de energia e que você faça muito bem as emendas para que não haja nenhuma descalibração do sensor mas sempre é importante conferir a calibração outra função importantíssima é relativa ao tempo que no caso o quarto parâmetro a ser feito a configuração corretamente é o retardo na energização do instrumento que nos controladores da COEL vem com a função P.P1 é o PP1 esse retardo vai tratar do qual tempo que o controlador vai aguardar para liberar as saídas a relé qual saída? todas elas na energização o controlador conta um tempo e só libera as saídas a relé após esse tempo ser ultrapassado um exemplo você pode configurar o retardo na energização com 3 minutos na energização significa quando você desliga e você liga de novo você vai perceber que aqui nesse controlador ele está configurado com o tempo então vai ficar aqui O.D então significa que ele está contando o tempo para liberar ativar as saídas a relé porque ele está configurado a função P.P1 então é importantíssimo você também saber fazer esta configuração a quinta aqui no caso é retardo na ativação das saídas a relé no caso saída de controle no caso esse retardo aqui é diferente desse esse retardo é somente na ativação significa que quando eu energizo o controlador ele vai contar o tempo que eu configurar para poder liberar todas as saídas tá bom? então nesse caso se eu configurei em 3 minutos ele vai aguardar esse tempo agora o retardo na ativação das saídas de controle vamos dar um exemplo que você configurou lá para o setpoint de menos 18 e religar com o diferencial de 2 para religar com menos 16 quando a temperatura lida pelo sensor bater menos 16 e você configurar o P.OD OD né P.OD no controlador da COEL ele vai retardar essa partida essa saída a relé pelo tempo configurado nessa função então essa função retardo na ativação da saída de controle se você tiver configurado em menos 16 para poder religar o sistema significa que bateu menos 16 no sensor o valor que você colocar nessa função vai retardar a saída para a refrigeração ou para aquecimento vai retardar a saída relé então é importante que você saiba diferenciar uma da outra tá bom? essa aqui é utilizada principalmente para a proteção do compressor e a sexta também muito importante é o modo de funcionamento que nos controladores da COEL vem como R.HC esta função trata da forma como você quer utilizar o controlador você pode estar utilizando como modo de funcionamento em refrigeração ou aquecimento então você pode configurar de acordo com a necessidade nos controladores de temperatura da COEL utilizados na refrigeração como Z31 Y39 o próprio E31 ou E33 ele já vem configurado para a refrigeração então vem com essa função R.HC .HC ou RHC como C que é refrigeração se você estiver fazendo a utilização para aquecimento que você também pode você vai precisar olhar esse parâmetro e configurar bem, espero que você tenha gostado em breve você vai ter também a parte prática de como configurar esses parâmetros básicos no controlador da COEL não esqueçam que eu tenho um treinamento completo sobre refrigeração comercial câmera frigorífica e muito mais o link sempre fica na descrição então clica aqui embaixo saiba mais e não perca os novos vídeos fazendo também a configuração na prática em um controlador um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí